Pessoal tudo bem com vocês? Eu tô aqui no brisa show Porque é brisa e tem show também Pessoal aqui na balsa Você que ficou com vontade de vir aqui Vale a pena, música ao vivo todo final de semana Vale a pena ficar um lugar bem legal Vale a pena, bem grandão Você pode trazer a família pra cá Tem cerveja, vende porção E também tem uma moda da hora E aqui você também encontra o melhor segurança da sua nação de São Paulo É o garçom Então é isso aí pessoal Bem bacana vocês aí, então tamo junto Pessoal em ficar na brisa Pessoal em brisa show, é nóis Tamo junto, avestado A roca dos teclados Você tá marcando presença aqui, então tamo junto, é nóis É nóis Falou pessoal, fui Branto Batista, tamo junto Eu não canto não